Programa Evidência, oferecimento, é dessa, crescendo junto com você. Boz Embalagens, com lojas no centro e em São Silvano. A amizade só faz bem, ter amigos é bom demais. E quando essas amizades ainda podem ajudar outras pessoas, é melhor ainda. Assim, com esse objetivo, que nasceu a Associação Amigas para o Bem Viver. E que, inclusive, eu tenho o maior orgulho de fazer parte. Mas para vocês saberem mais da associação, conhecerem mais um pouquinho sobre o que é realmente, nós conversamos hoje com Edileia Pereira e também com Mara Penitente Polese. Primeiramente, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada a você, Elisângela. É um grande prazer estar aqui no Programa Evidência. Bom, bom demais é eu, né? Estar com vocês. Você sabe que eu tenho um carinho muito especial, né, Mara? Sim, eu também tenho um carinho muito especial e quero agradecer a vocês pelo espaço que você está nos dando, né? Pois é. Para a gente conhecer um pouco mais sobre a associação, eu vou conversar com a Edileia primeiramente. Vai nos falar como surgiu esse grupo, né? E qual o verdadeiro objetivo? Esse grupo surgiu no mês de outubro do ano passado, quando nós fizemos em Colatina a primeira edição do Outubro Rosa. Essas mulheres, nós somos cerca de 15 mulheres, nós nos juntamos para fazer o Outubro Rosa em Colatina, que é uma campanha de prevenção, educação e combate ao câncer de mama especificamente. Porém, o nosso objetivo não ficou só no Outubro Rosa. O nosso grupo continuou e nós programamos novas ações para o ano de 2012. Começamos também no final do ano, tivemos uma ação aí junto com o Programa Vitrine, fizemos as doações no Natal, que também foi muito bacana. Sim, é verdade, nós fizemos essa ação, né? Junto com o Programa Evidência, Programa Vitrine, foi realmente muito bom. Pois é, e como a Edileia disse, as ações continuam, o grupo está realmente forte, com pessoas de bem. E eu queria te perguntar, Mara, como é fazer parte desse grupo? O que mudou na sua vida? Olha, fazer parte do grupo é maravilhoso, porque eu acredito que tudo que a gente faz sonhando, que todos os sonhos são realizados, e tudo que a gente faz colocando Deus na frente, dá certo. E o nosso grupo é um grupo de pessoas de bem, que estamos procurando fazer o bem a outras mulheres, e conscientizar que o câncer pode ter cura, se for precocemente detectado. Então, eu estou muito feliz nessa campanha, porque eu sou uma pessoa que fico muito dentro de casa. E aproveito, assim, colocar um pouco de mim dentro do coração das outras pessoas. É bonito e faz muito bem, né? Faz muito bem, a gente e para quem a gente ajuda. Pois é, e como a Edileia disse, as ações não serão voltadas somente ao câncer de mama ou ao câncer em geral. Nós procuraremos sempre ajudar ao próximo, da maneira que for possível, da maneira que a gente conseguir, né? Inclusive, agora, como está chegando o Dia Internacional da Mulher, algumas ações já estão sendo desenvolvidas, pensadas para o futuro, né, Edileia? Sim, é verdade. Nós estamos na revista TITAR, na edição desse mês. Ela já vai estar nas bancas, já está disponível, quem quiser conhecer melhor o nosso trabalho. A Sabrina Cani, ela abriu essa oportunidade para nós, ela abraçou a nossa causa com muito carinho, né? Nós agradecemos muito a Sabrina por ter feito essa divulgação do nosso grupo, ter dado a oportunidade de nós falarmos um pouco de nós mesmas, um pouco do nosso trabalho, né? E também, nós vamos estar no dia 5, agora, segunda-feira, na Câmara de Vereadores, às 18 horas. Quem puder, quem quiser estar lá presente, participar, vai ser muito bom. Nós vamos fazer uma ação visando pedir às autoridades que tragam para a Colatina uma unidade de tratamento quimioterápico. Por quê? Porque hoje, todo tratamento quimioterápico do SUS é feito em Vitória, no Hospital Santa Rita. E seria uma maior comodidade para todos os que têm essa doença, fazer aqui mesmo em Colatina o tratamento, a sua quimioterapia. Não precisar se deslocar daqui para Vitória, o que causa transtorno, aliás, um transtorno a mais, porque a doença, a quimioterapia em si já é um grande transtorno. Isso seria uma comodidade a mais. E também nós estamos reivindicando, junto à saúde da mulher, que haja em Colatina um grupo de apoio a mulheres com câncer. Não apenas apoio na questão da doença em si, mas apoio psicológico. Essa questão que falta em Colatina. Nós sabemos que a Prefeitura está inaugurando a Casa de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança, no dia 8. É uma grande iniciativa. A doutora Andressa vai estar à frente. É também uma amiga nossa, que participou conosco no Outubro Rosa. É maravilhoso esse trabalho, porém, ainda falta essa questão do apoio psicológico, que é muito importante para a mulher com câncer. Porque nós sabemos que quando um familiar tem câncer, principalmente uma mãe ou um pai, um chefe de família, uma chefe de família, isso desestabiliza toda a família. E o apoio psicológico é importantíssimo nessa hora. Não pode faltar isso em Colatina. E um outro projeto que a gente fez agora para o Dia Internacional da Mulher, que já está disponível para todos verem, inclusive, foi um outdoor, não é isso? Exatamente. Nós estamos com o outdoor em São Silvano, perto da Escola Polivalente. E nós estamos também com o outdoor perto do INSS, ali perto do trailer do X-Cão. Esse trabalho está sendo divulgado para que as mulheres realmente se lembrem de estar fazendo os exames, de estar se prevenindo dessa doença. Nós sabemos que para o ano de 2012 estão previstos 900 mil casos de câncer de mama só para o estado do Espírito Santo. Não pensem que é pouca coisa, são muitas mulheres. Então, se a gente conseguir salvar uma vida, duas, é muito. Então, a prevenção, hoje ainda, é o melhor remédio para o câncer. A detecção precoce é a melhor coisa que a mulher pode ter. O tratamento também pode ser feito, ele tem muitos bons resultados, a medicina tem avançado muito. Isso também é muito importante. Porém, se detectado precocemente, ele beira 100% de chances de cura. Isso é muita coisa. Por isso, nós entramos nessa campanha de prevenção, de educação para a mulher. Inclusive, é uma causa nobre, que a gente sabe que ela é difícil, mas não é impossível, porque quando a gente se reúne como nós, em 15 mulheres, nós estamos passando a outras mulheres uma grande segurança, porque quem tem esse problema vai sentir que não está sozinho, que tem alguém ali esperando para dar um apoio emocional, que o apoio emocional é muito importante, como a Idileia disse. Pois é, e para essa associação acontecer, a gente resolveu se unir, mas a gente ainda está começando, estamos engatinhando, como nós já dissemos antes. E a gente está em parte de legalização, de começo mesmo. Por isso, nós precisamos do apoio da sociedade, do apoio das empresas. Como a gente faz para estar participando? Qual a reivindicação que você faz, o convite que você faz? Eu convido a população a se ajuntar a nós. O apoio que nós estamos precisando, porque nós temos várias coisas que a gente precisa financeiramente pagar. E nós estamos precisando de doações. E isso é muito importante, porque a gente doa o coração, mas a gente também pode doar em dinheiro. Porque nós não temos, assim, fins lucrativos. Mas a doação em dinheiro vai nos ajudar a propagar mais, a colocar essa nossa ideia para outros lugares, que de repente, por exemplo, como o seu programa, muitas pessoas vão assistir. Dessas pessoas que vão assistir, pode uma estar morando em Vitória, e passa para Vitória, se lá não tiver, ou para o interior, que eu acho muito importante, porque no interior as pessoas têm muito pouco conhecimento. Então, eu acho que o câncer de mama, não só o câncer de mama, ele tem que ser realmente detectado bem antes para ter a cura. Porque eu já tive problema na minha família, e sei como é difícil para essa pessoa, minha irmã, sair de colatina, se deslocar, deixar uma filha especial, e a Vitória fazer o tratamento. Então, eu acho que isso também me fez entrar nesse grupo. Porque é um momento muito doloroso para a gente. Inclusive, quando a minha irmã recebeu essa notícia, uns anos atrás, a primeira coisa que ela se perguntou, perguntou, Senhor, por que comigo? Se eu já tenho tanto problema na minha vida. Então, vamos dar a mão, gente. Vamos lutar. Vamos conscientizar essas mulheres de que tudo pode ter. Fazer a diferença. Tenha cura. Se a gente procurar antes de tudo se espalhar, porque ele é uma doença muito dolorosa. É uma doença que não só machuca a pessoa, mas como machuca toda a família. Realmente. Essa pergunta acho que é feita por qualquer pessoa que descobre essa doença, né, Edila? É de pensar por que comigo, né? Mas a gente não tem como escolher isso. Olha, Elisângela, não tem como escolher, mas pode se prevenir. Por exemplo, há vários tipos de câncer. Cerca de 20% dos tipos de câncer, eles podem ser prevenidos. Como? Como alimentação saudável, comendo mais vegetais, pouca gordura, menos carboidratos, com atividade física regular e mantendo em dia todos os seus exames anuais. Dessa forma, nós vamos prevenir vários tipos de câncer. É claro que há outros que não há como prevenir. Mas, com certeza, se você estiver fazendo todas essas coisas, a cura virá também com mais facilidade. Pois é, e como eu estava dizendo, a associação precisa da contribuição de vocês, porque nem tudo que se é feito é realmente sem custos, né? Muitas coisas a gente precisa custear e não tem como fugir. A gente está legalizando, inclusive, a associação, que também tem o seu custo. Então, se você quiser participar, se você quiser contribuir, fique à vontade. Pode entrar em contato com o programa Evidência, que com certeza, como eu disse, eu também faço parte do grupo, será encaminhado para a pessoa responsável, para o setor responsável. E também pode estar entrando em contato através do telefone, que está aparecendo na telinha, que é da Ana Batista, que é responsável também por essa área. Mais alguma consideração final, Etileia? Unicamente, eu gostaria de colocar que nós estamos nesse trabalho, não porque nós temos muito tempo, porque realmente nós estamos por amor à causa, porque nós damos muito valor à vida. E nesse assunto, nós estamos falando realmente de vida, de salvar vidas, porque a vida vale mais. Nós cremos que a vida vale muito mais do que o nosso tempo, do que a nossa agenda lotada, do que o nosso dia a dia corrido, do que o nosso dinheiro, que dele também nós temos que despender para a causa. Nós não podemos ver a pessoa que sofre e passar ao largo, sem se importar, sem estender a mão a essa pessoa. É por isso que nós estamos nessa causa, por amor à vida. Pois é, e completando, nós estamos nessa causa, como ela disse, por amor à vida. Nós estamos doando o nosso tempo. Por todas aqui, tem alguma ocupação. Nós estamos em um outdoor, nós estamos aqui no programa Evidência, mas não é para mostrar nosso rosto, não é para divulgar a nossa imagem. É com a intenção de realmente divulgar a causa. Então, fiquem à vontade. Realmente, o projeto é lindo. Eu tenho o orgulho de fazer parte. Eu tenho certeza e fé em Deus que muitas ações serão realizadas e muitas vidas serão salvas. E é o que a gente conta com vocês. Meninas, muito obrigada pela participação. E você que está em casa, confere agora mais um intervalo. Já, já eu estou de volta. Se você busca conhecimento, amizades verdadeiras e um futuro promissor, o Edessa é o lugar certo. Da pré-escola ao ensino médio, um colégio interno com ótimas alternativas para desenvolver o físico e a mente. Garanta já o seu futuro. Matrículas abertas. Ligue ou acesse www.edessa.org.br Edessa. Crescendo junto com você. Focus Produções. Equipe treinada para cobertura de fotos e filmagens de formaturas, casamentos e demais eventos. Focus Produções. Registrando seu grande sonho. Irmão. É isso?